Pensando se o Ceará pretende enfrentar esse Paraná? A gente procurar usar o que a gente tem à disposição, a gente sabia que seria assim, que alguns atletas iriam sair mesmo, e isso vai acontecendo, acho que até o jogo do próprio Vasco, pode acontecer dos atletas se desligarem do clube, ou por opção dos atletas por negociação, ou por opção da própria diretoria, e a gente tem que procurar usar o que a gente tem de melhor, e é isso que a gente vai procurar fazer, apesar de também que tem alguns jogadores que a gente tem que ter o cuidado para amanhã, que tem vários atletas com dois cartões amarelos, para que a gente não fique desfigurado para o jogo seguinte. Você treinou com o Felipe, alguns dias acabou perdendo ele, como é que foi isso? O Felipe teve um problema e provavelmente amanhã não vai jogar, e isso foi algo inesperado, porque trabalhei uma semana inteira, mas a gente vai ter que se virar, de repente mudar um pouquinho a característica do time, mas a gente vai botar 11 para fazer um bom jogo amanhã. Pelo que você sabe, foi um problema dentário mesmo? Porque o do Charles era um problema clínico e ele foi parar no Japão. Dentário a gente estava pensando se ele não vai para a viagem espacial, alguma coisa assim. Ah, não, não, realmente foi um problema odontológico, que eu fico admirado, porque eu até cobrei dele. Nós temos um dentista aqui e temos esse problema, não pode, né? Hoje em dia, você ter problema de dente é brincadeira, né? Então, cobrei ele, mas eu conversei com o doutor hoje para ele resolver o problema, foi resolvido, mas para o próximo jogo estará à disposição. Te complicou essa saída do Felipe? Você treinou a semana inteira? Atrapalha, né? Porque a gente já tinha feito toda uma situação, mas a gente conversando, a gente ajeita ali e vamos fazer um bom time para fazer um bom jogo amanhã. Já sabe quem vai botar? Você não vai fazer mistério do jogo? Já sei, a gente vai entrar o Raul, adianta o Richard um pouco mais, e vamos continuar com a formação do Lozano. Sérgio, quem será o substituto do Charles? O Raul, do Charles? Vai entrar o Valdo, né? O time amanhã é o Everson, o Cametal, o Valdo, o Páscoa e o Eduardo, o Raul, o Richard, o Menezes e o Wesley, o Bill e o Rafael na frente. O Sérgio, por gentileza, a gente tivesse só essa dúvida. O Valdo, ele estava como titular naquela fase que o Ceará teve bem na Série B, ele foi aos poucos perdendo espaço por quê? Você poderia explicar para a gente? O Valdo teve um declínio, né? Aí, momentos que todos os atletas passam dentro do campeonato, ele passou por isso, é por isso que foi perdendo espaço, mas continuou trabalhando normalmente, é um jogador que tem potencial para crescer aqui dentro do Ceará. Ganhar o jogo, claro que sempre se quer ganhar o jogo, né? Mas qual o tamanho da vontade dessa vitória, não valendo mais chegada à Série A? O fato de nós estarmos fazendo o último jogo, principalmente no meu caso, aqui dentro de casa, no Castelão, isso impõe uma vontade maior de se vencer o jogo, a gente praticamente está se despedindo dos trabalhos, em termos de jogos oficiais aqui na nossa casa, então isso é uma situação que te leva você a estar motivado a fazer um bom jogo, tem objetivos individuais, no caso do Bill ser artilheiro da Série B, nós temos que contribuir para que isso aconteça, então há alguns ingredientes e, lógico, também honrar a camisa do clube, tem o nome de cada um que está em jogo, normalmente a última impressão é que fica, a gente diz, eu digo sempre que história, tanto do bem quanto do mal, ela fica marcada, se você perder daqui cinco anos, você fala, ah, o Ceará perdeu do Paraná em casa, então a gente, é bom fazer um bom jogo, para que isso seja de forma diferente. O Ceará, você deixa muitas portas abertas, até porque fez já grandes trabalhos aqui, mas qual será o sentimento amanhã, como você mesmo falou, agora vai estar comandando o último jogo, a próxima ali ao torcedor alvinegro, no estado de Castelão, que você teve tantas vitórias? Eu te digo assim que o sentimento, é um misto de sentimento, felicidade, porque eu continuo na frente desse time, dentro dessa partida, mas de tristeza também, porque é o último jogo que a gente está à frente do Ceará, eu recebi uma carta agora de uma garotinha aqui, que é representante da Isabelle, e isso mostra o tamanho do carinho que o torcedor tem para conosco, e o sentimento é recíproco também, então amanhã vai ser um misto de emoções, a gente se despedindo, para quem sabe o dia a gente voltar, não vou dizer que é um adeus, é um até logo, a gente sabendo que a gente sempre foi muito bem, que isso aqui por todos, na sua grande maioria, e eu fico feliz por isso. Nesses dias já chegaram alguma proposta, você já está analisando alguma coisa, já tem alguma coisa fechada para o Sérgio Soares em 2017? Fechada não, especulação tem um monte, isso é normal, tem um monte de especulação, até em função de toda essa mudança, que eu não me recordo fazia um tempo, que não chegava no final do ano, que mudasse tanto de treinadores os clubes, então vai ter uma mudança muito grande, então tem especulações sim bastante, já fui procurado, a partir do momento que eu anunciei que não ficarei a mais, o meu telefone tocou bastante com relação a isso, tem algumas situações aí que estão aparecendo para fora, agora é terminar o trabalho, ter calma e achar a melhor alternativa para fazer um 2017 bom, tão bom quanto foi esse ano para mim profissionalmente, porque eu trabalhei no São Bernardo, nós colocamos o São Bernardo pela primeira vez em uma fase final de campeonato paulista, o time foi para a Série D, então para mim profissionalmente foi bom, voltei para o Ceará, um lugar onde eu tenho um carinho imenso, cheguei aqui numa turbulência absurda, e a gente foi aos poucos, botando a coisa no rumo, e as coisas foram se acalmando, foram se acalmando, e hoje o Ceará tem a impressão natural de um grande clube, mas eu te digo que nós estamos saindo melhor do que aqui quando chegamos. Você vai analisar, mas hoje, se fosse pesar na balança, Sérgio Soares em 2017 no futebol brasileiro, ou mais aquela banda ali, Oriente Médio, o velho mundo árabe? Eu gosto muito de trabalhar para aquele lado, eu joguei no Hillau dois anos e meio na Arábia Saudita, e trabalhei no Japão, principalmente no futebol japonês, lá é um lugar onde tem todas as condições para você poder trabalhar, enxergando uma proposta oficial do futebol japonês, pode ter certeza que vai pesar muito mais trabalhar no Japão. Dois times sem ter nada na competição, você acredita num jogo modorrente, naquele jogo sem muita vontade, meio parado contra o Paraná? Eu acho que tem que ser ao contrário, ninguém tem objetivo nenhum, vamos jogar para frente, vamos procurar gol, fazer um jogo, ficar aquele jogo truncado para quê? Da nossa parte, vai ser um jogo onde a gente vai procurar jogar, e acredito que o Paraná também venha para jogar, porque vamos fazer um jogo bonito de muitos gols, e de preferência a gente vencendo. Você pode reencontrar o Charles lá no Japão? Não, não sei ainda não, não sei não, quem sabe, vamos ver.